E aí, pessoal, a primeira entrevista com Odorico Romã, talvez o principal candidato à presidência do Grêmio. Conversamos muito e tiramos algumas informações muito importantes pra gente avaliar. Conversamos lá no Papo Gremista da Rádio Pachola. Eu, o Mário Godói e também o Farid Germano Filho, e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Esse parceiro licenciado oficial do Grêmio está aqui e também está em todos os supermercados, lojas do ramo. Você encontra Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Aqui tem qualidade e tem apoio ao tricolor. Se você quiser comprar direto e receber na sua casa, você entra agora na descrição. Tem o site da Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. E você compra e recebe em casa. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Aqui é parceria com o tricolor. Gente, vamos lá. Odorico Romã conversou ontem. Nós estamos fazendo um projeto lá na Rádio Pachola. Eu, o Mário Godói e também o Farid Germano Filho. E vamos entrevistar papo gremista. É papo entre gremistas todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite. E ontem nós conversamos com Odorico Romã. E Odorico, como todo o candidato, de alguma forma, foi muito comedido no que tange as informações. Acabou tentando esclarecer algumas situações que ele passou, como essa história de que ele não se dá bem com o Renato. Mostrou, inclusive, um áudio pra mim de boa relação com o Renato. Esclareceu alguns pontos que ele se preocupa com relação a fake news. Falou bastante no que diz respeito a como ele vai encarar a eleição. Gostei muito, muito sereno. Um sujeito que tem muita experiência com o Grêmio já. Chegou há um relativo tempo. Tá lá, conheceu, trabalhou diretamente com o presidente Fábio Koff. Trabalhou também com o presidente Romildo Bolzano. Tem as vitórias, a questão de se alientar às suas conquistas. Deu uma alfinetada aqui no Alberto Guerra. Quando falou que ele foi campeão e depois a gestão seguinte no futebol acabou gastando muito. Falou, inclusive, em 240 milhões. Alfinetando o outro candidato. Mas muito comedido. Quando perguntado sobre quem seria o seu corpo executivo, fez questão de dizer que quer profissionais do mercado. Obrigado, tirando um pouco essa linha que o Grêmio teve de contratar ex-integrantes de movimentos políticos. O Grêmio tem historicamente essa condição. Já fez isso com o Paulo Pelaipe. Já fez isso com o Rui Costa. Mas a crítica me pareceu mais enviada ali ao Carlos Amodeu, de alguma maneira. Então, mudando algumas linhas dentro do mercado. Até perguntei sobre o Pelaipe e o Rui Costa. Ele disse que hoje eles fazem parte do mercado, então podem ser analisados. Não descartou nenhum dos nomes. Mas fez essa crítica. Fez essas duas críticas que eu captei, que pra mim foram pontuais. Uma em cima da gestão futebol 19 e 20. E fez também uma crítica a essa relação da política com o executivo. Ele não acredita muito que esse seja o caminho. Falou, se mostrou preocupado com as finanças do Grêmio. Citou o atual movimento do Grêmio gastando muito mais do que orçou. O Grêmio que gastou 56 milhões. Nós vamos fazer um conteúdo específico sobre isso. Fez uma crítica também pontual sobre isso. E eu perguntei pra ele sobre o Diego Serra, o executivo. Ele, educadamente, mas claro, já deixou evidente que tá tudo fora. Pra ele, todo mundo tá fora. No que diz respeito ao futebol, ele vai tirar todo mundo. Não quis citar nominalmente o Roger, mas ficou claro que ele vai trocar todo o departamento de futebol. E especialmente a figura do executivo principal, do Diego Serra. Que nós mesmos, todos, de um modo geral, aqui, não entendemos como está lá. Mas segue lá. Então, essa é uma realidade que posiciona uma direção que cai e tem que trocar. E o Grêmio não trocou. E isso incomoda, incomoda, inclusive, o candidato Odorico Romã. Falou muito da relação e do carinho que ele tá recebendo dos torcedores. Em especial da Geraldo Grêmio, que mostrou e abriu apoio à sua candidatura. Diz que pretende melhorar a relação da Arena do Grêmio com os torcedores. Não acredita em algumas coisas que estão acontecendo. Acredita na conciliação. Acha que pode se chegar um denominador. Se consegue chegar a melhorias nessa relação Arena-Torcedor. que, convenhamos, não é boa. Mas, inclusive, eu fiz essa pergunta. São 10 anos de negociações. E nessas negociações, o Grêmio já mudou de presidente. O Grêmio já mudou de o homem que participava das reuniões várias vezes. A Arena do Grêmio já mudou o presidente. Então, parece uma coisa meio crônica, né? Ele acha que aquele primeiro rompimento lá, feito pelo presidente Fábio Koff, atritou as relações e isso criou, talvez, uma dificuldade. Algo que ele salientou ali. Disse que o foco principal dele, nesse primeiro momento, é a eleição para o Conselho. Que ele vai encabeçar uma chapa. O Doricoma vai fazer parte de uma chapa. Porque ele renova agora, no Conselho. Então, ele vai fazer parte disso. Contou que a primeira eleição dele, que ele participou para o Conselho, foi em 2010. Ainda como integrante do movimento Grêmio Novo. Que, naquela altura, era parceiro de Paulo Odoni. Aí, depois, ele contou a ida dele para o movimento do presidente Fábio Koff. A convite do presidente, que o Grêmio Novo o liberou. E, depois, ele foi participar de outro movimento político aí dentro dessa construção. Que é comum muito, é muito comum muitas pessoas trocarem os movimentos. Porque o fim é o mesmo, né? O fim é o Grêmio. Às vezes, tu tem afinidade com uns, às vezes, com outros. Mas aí, a relação, o fim de tudo isso é o Grêmio, é o bem do Grêmio. E isso ficou muito claro. Como é um homem da área de finanças, se mostrou preocupado com isso. Disse que o Grêmio tem que fazer uma reformulação no departamento de marketing. Acredita que o Grêmio precisa abrir um pouco o seu caminho, ir para o interior do Estado, se relacionar melhor. Não mostrou nenhum projeto, propriamente. Porque não é, talvez, hora, talvez nem tenha tanta coisa montada em matéria de plano, de governo. Algo assim. Até porque não era mais isso. Era mais uma grande apresentação para o público começar a se interar dos candidatos. Ontem foi o caso de falarmos com o Odorico. Depois vamos falar com o Alberto Guerra e com outros candidatos que se apresentarem. Sempre com harmonia. A ideia é... Vamos tentar transformar a eleição do Grêmio numa discussão de ideias. E não numa guerra. Como, em determinado momento, nós construímos aí no passado. Então, essa é a iniciativa. Começou assim. Eu achei boa a entrevista. Gostei do bate-papo. Gostei muito do Mário Godói, do Farid, que também foi uma estrela do debate. Então, está aberta a eleição. A primeira entrevista já veio. E muitas virão. César Cidade e Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí